Decida se vai embora ou fica comigo Santana do Itararé Olha, olha onde que nós estamos Boa bateria do celular, GPS já é Olha aí, só aí meu patrão, pode ir até o próximo posto aí Buscar uma água pra nós aí Quero aumentar a vida útil do seu motor, mano É só com os radiadores intercoolers da Master Cooler Performance Além do curso turbina e seu carro a você mesmo Tudo isso e muito mais você vai encontrar no site da Master Cooler Performance Positivo meu patrão, olha aí hoje que nós estamos na rodagem Olha os moleque, olha os muri Jaú que liga meu parça Já fizemos 140 quilômetros já Esqueci de dar o início, dar o play lá em casa 140 agora o caminhoneiro Não, não Aqui, Pia, 100 quilômetros é o máximo Conseguiu dar 40 quilômetros a mais ainda sem comer Aqui os guris comem, Pia, velho Ele falou, orra, bati meu record 40 caindo a mais Verdade, vamos comer alguma coisinha Daqui a pouco vai voltando Partiu o cipê Positivo, Tubarão Já botamos aí o copiloto aí na direção do bagulho aí Todo certo Vai subir mais pra frente e como é que tá a CNH? Off Off? Offline? Offline, offline Offline CNH, aí fica complicado, né? Então vai, Babatão Vamos encostar aqui o travesseiro Parece que quando desce ali, desce de uma vez Positivo? Ah, tá descendo Tá descendo, né? Tá descendo, né? Pézinho, fazendo a média Isso aí É, já vamos ter que fazer uma paradinha aí 1.8, né meu patrão 1.8, dá aquela Sugadinha Vamos indo, rapaziada Jaú é logo ali Estamos chegando Só mais de 300 Resolvemos vir pro campo largo aqui Até agora a estrada tá como? Conta grossa aí, ó Parecendo os states da America Parecendo os Estados Unidos até agora aí Mas o problema é que Que só Que só Nhanho lá Que é Partiu de Não sei da hora, né? Tanto que a EME é pista simples aí Daí é pior 200 quilômetros de pista simples Aí pega uma Mureçoca Aí é dada aí Olha aí, ó Meu Deus Se pega um danado Nesse aí, ó Vamos ver se é verdade É com pouquinho Agora tá aqui, maravilha É, agora tá filé Duas horas depois Ô louco, Nhanho Velho Você tava certo, olha aí Tava certo aí da rodagem Puta que pariu 200 quilômetros agora Chegando a Mureçoca Ali Agora pensa em caráquipinha Mais 200 quilômetros Dessa pista simples Hora que encostar na traseira Da Mureçoacona ali Aí não vai Aí vai empapuzar tudo aí Tem que ter umas terceiras reduzidas E olha aí quanto que falta ainda Mais quatro horas e meia 329 Caí, meu rapaz É a chão, hein? Só vai Vai abrir, será? Arro! Mureçoca, velha Um abraço aí Promi Gêmeas Gêmeas do Brasil Gêmeas Tudo de bom É, Pia Vai ter vários pra frente Desse jeito aí Tem muito que fazer Não tem muito que fugir não Aí, ó Esse tá indo embora Pra São Paulo, hein? Esse não gostou mais Do Paraná Eu gosto O GPS é bom Que é assim, ó Manda aí Pelo meio do nada Aí, ó Pelo meio dos matos Dos matos, das fazendas Não tem nem asfalto mais, rapaz Olha aí Meu Gente, nada Vamos ver onde vai dar isso aí Meu Deus A ver, Maria Nossa, meu patrão Olha, olha Onde que nós Boa bateria do celular O GPS já é Olha aí, ó Cara, nós estamos indo pra São Paulo Saindo do Curitiba E p*** que pariu Olha que tá vendo Também com os matos Meu Deus do céu, cara Que que é isso, cara Parece que nós vamos pegar a rodovia ali Na frente, ali, ó Mas aí, ó Chegamos aí na Fazenda Na fazenda Do tio C Comprou a chave? Comprei, pelo menos Meu caralho Só do menos Eu acho que vai chegar a rodovia Nossa Pelo menos a vista é bonita, né? Pera aí Os próximos caprichos da saqueagem aí Que é loucura Cada viagem é um caminho diferente Uma aventura nova Bem-vindo, aí Tubarão Olha o que é Eu tô meio preocupado E agora, indo pra lá Santana do Itararé Divisa do Tá mostrando pra ir pra cá Vamos pra cá primeiro Pra ver se tem um posto Gasoleno pra bacia aí Melhor, né? Meio Mas não é meio parável, tio Véio Puxa lá E lá vai continuar a estradinha Rapaz do céu Cara, eu não gosto de seguir GPS, mas Vou abandonar esse negócio de GPS Vá, pia, velho Chegamos no posto aí Do Malakias E o Hornetão, hein, monstro Olha Gasolina, né? Chama o que chama na gasolina Quanto melhor? Vamos completar pra não ter problema, né, meu patrão Eu achei aditivado Comum Tem que dar a chave pro cara lá Vamos Dá a chave? Deus do céu Estamos longe, mas não estamos seus parceiros ali, ó Achamos mais, hein? Beleza Qual o nome da cidade aqui, pô? Santana do Itararé Santana do Itararé Mas tá certo? É esse caminho mesmo pra ir pra Cháu, São Paulo? Isso É por aqui mesmo, pô? É Nossa Senhora Que susto, né, leveu? É, mas então O problema é que não tem nada aí, mano Não tem Não tem trânsito, não tem nada Próximo lugar que tá por aí Depois você vai subir Meu Deus do céu Mas então tamo na rota, então Tá certo E olha que tem um restaurante aqui pra nós Mas tá Vem aqui nós no posto Comer um feijãozinho Tá bem, mesmo Não Então tá beleza Aí, ó Mais dez cavalinhos lá Na barca É nóis, tia Satisfação mesmo Só que eu a dez Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Por desse jeito Não estou aguentando Ô louco, meu patrão Finalmente chegamos Overdown Edição Jaú Poxa, tá lotado lá dentro, mano Tá cheio Cheião, cheião Deu um trabalhinho Mas a gente chegou A gente veio pelo lugar errado, mano Deveria ter vindo Olha essa galera A gente deveria ter vindo por Ourinhos É Ourinhos, né? A gente veio por dentro E nossa Viu Mas devem voltar certo agora Agora é voltar certo Vamos lá Bom, mano, Piazota Vamos cair pra dentro E já voltamos com vocês Com mais e mais Vai ficar apaixonado, né? Olha ali Aquela roda lá, cara Tá falando Já mostrando Casa cheia o bagulho, hein, Vagnin Ô, Vagnin Daí, velho, de boa? A chuva assustou, mas graças a Deus Caralho Boa Ó, galera, ó, galera De boa, Pia, velho Nossa, mano Caralho, mano Vamos fazer um giro Um giro 360, né? Tá cheio de gol Tá lotado, velho Beleza? Ota que pariu Daí, man Suaveira, não? Vamos, vamos, vamos encostar naquela savelinha lá Porque tem uma savelinha ali Summer, turbão Igualzinho, nossa Cheio, cheio, Pia 10 horas da manhã agora Aí, ó Saudade dessa velhinha ou não? Você é louco Olha a cor dela Diferenciada, né? Fazer aquele girão 360 360 Ó, a Savela A Savela foi lá pra frente lá E já tá sapecando já Tem tudo, né? Medição aqui, né? É, pelo jeitinho vermelho Porra, aí sim, quer ver Ó o jetão Monstro Filma a Paraty também, Pia Filma a Paraty aí, chefe Já vou baixar ela Daqui um pouquinho Daí, tia, velho É nóis Olha os caras Olha essa verona, mostra Ó, salve Caralho, tia, velho Tá bombando, hein? Olha Vamos andando, vamos andando Ó, aqui, ó Eu quero fazer alguma coisa assim, ó No Negrete, tá ligado? Tipo um envolvimento Diferenciadão mesmo Aí pra cima, né, Pia? Faz cabeça Aqui, os turbão aqui, Piazão Achamos ou não? Aí, ó Paradão Do senhor do turbão, hein, ou não? Não é, não? Ah, eu tenho o golzão Faltou o turbão lá Deve ser da galera ali Meu, caralho É Nossa, gente Salve Cadê os turbão aí do bagulho? Não, meu Só baixo hoje É nóis Pô, tem várias equipes aqui também Tipo o Rio Grande do Sul, Piazão Quer vir com a manhã? Vai levando? Não tem sucesso, não Não tem sucesso Ó, galera E as curvinhas, né? Já que é massa Aqui é o lugar Fazer evento mesmo, cara Muito topo Olha aí a baratosa Viu ali? Ah, vai passar da praia Aham, vamos passar do lado dela Ó, G3zinha Escapou na frente Daí, Piavei Como é que tamo? Tá bom? Cegado ou não? Não Depois é uma fotinha Claro, vamos tirar assim, pô Vamos tirar assim Cigarra ceso Meu caralho Meu caralho Tem Daí, meu querido Como é que tamo? Cegado ou não? Não, puta trabalho Que rapaz É mesmo? Ontra se tentava aqui no chope Foi ali na autozona E você saiu Nada, nada Tava rodando, né? Tão parado, né? Agora tem uma fotinha aí Bora Manda mandando Valeu Satisfação, meu Que tal Vou lhe dar uma olhada Aquela paratizona Igual a minha Baixuda ali Só pra se estigar Ah, agora acertamos o gol Esse Ô, golfão Ô, gol dão Agora a gente tá acertando É esse o danado, então É esse o danado, hein? Porra Aquele dia eu olhei E você falou Ah, era um golfe preto Eu falei Deve ser aquele ali É, então Era um safão, né? Mas breve, né? Breve, breve, breve Passando Daí Sua avó, minha Olha o carrinho da menininha ali, ó Baixo Alô, cadrilo Sou o bicho Nossa, nossa Esse aí tá baixo, hein, meu patrão Aí sim, hein Ó, tchau Girão panorâmico aqui no eventão Salve, minha Não pode passar aqui, será? Não pode, né? Passei Se não podia, agora eu passei Bem Olha lá essa beiró Daí Suave, não? Já vou ali, escutei ela berrando aí Olha a cor aqui, ó, marronzona Opa Opa Olha só aí, tia Que da hora Nossa Fazer a volta aqui Vamos agora ali E agora parou tudo Ah lá, o Chapax Ei, Chapax Véi, dormiu aí, não? Meu, caralho Beleza A gente tinha ido pelo outro lado ali A gente tinha ido por cima Agora vamos pelo meio aqui, ó Que assim a gente consegue filmar o carro Quase todo mundo, né? Um 80% eu acho que a gente filma Passando Quero ver a... Suave ou não? Será que é uma track field que é lá? Olha aí, tia Bora aqui, ó Eee, tiazão Olha os caras Suave ou não? Aqui, ó Que golzão, hein? Olha o astro, pia Astrou? Astrou? Baixa daquele naipe Olha o Chapax aí, ó Olha o Chapax, ó Ô, louco, Chapax Aí, é zerado o bagulho Zerado, zerado Ó, diferenciado Diferenciadão, né? Olha, louco E a paratizona aqui Aí, ó Olha o feijão Só que esse é G4, hein? Esse aqui é o G4 Aparatizona enterrada também Olha, ó Uma paratizona marrom ali, ó A V Tá bonita, hein? Tá na mesma pegada É, não, plot Certeza Na mesma pegada Aqui, ó Tá aqui a danada Ave Ave Será? Vamos levar pro Curitiba Isso aí, ó Vamos arrumar um golzinho Bravo, beleza, mano? Cadê a Paraty? Me perdi aqui dentro já Até me perdi É muita curva Muita curva Vamos ver, né? Rapaziada, vem no balãozão, cara Ó Essa Verona aqui Do lado da outra Tem um Do lado diferenciado Tá aqui, olha o Del Reyzão Olha o Del Reyzão Caralho, é o Del Rey do Marano, mano Tirou uma pilha, não? Vê, rapaziada Suave, não? Golfou um monstro Baixo Salve Beleza Aqui, ó A chama, bichona Olha Meu Deus Tá, porra, hein? Baixa Baixa pra porra, né? Vou fazer uma foto Vou fazer uma foto Vou colocar ela de frente Que é a do Piagli, né? Faz uma É, rapaziada Toma com a galera de Jaú aqui, já Turbeiro aí, ó Quatro anos na sofrência A mulher dele que fez ele vender Ela fez eu vender Fez eu vender fazer o quê? E agora tá no Hornetão Agora tô no Hornetão O Hornetão é só abastecer e curtir, né? O rolê Mas gosta de moto, não? Mais ou menos Mais ou menos? Chora também Chora também Mas é assim mesmo, pô É, não tem que ter o equilíbrio, né? Se os dois for meio alucinado Aí, bicho Aí não vai, né? É isso aí Sucesso Obrigado, hein, pessoal Valeu Dá, claro que dá, pô Esse aí dá mais 10 Mas tem que cuidar com o freio, hein? Lá em Curitiba A gente colou numa Kombi lá O cara Bagaçou um motoqueiro lá Tem que cuidar Beleza, pô Valeu Aonde vai, gordão? Bora, vamos andar, hein? Primeiro autóxico do dia Ô, louco, mano Top projetinho Você é marceneiro também, não? Não, feito em casa Olha só E as gatas ali? É, a mulher dos amigos Ô, tô cansado, será não? Tá dormindo Só dorme Só dorme Só dorme Vieram de longe, não? Não Muito cansado? Cozinhando dentro do carro Deus é livre, meu Isso aí, você tá doido Deixa eu mandar uma vez Tá, lá, bicho Mais 10 cavalos aí na assinatura Mais 10 Mais 10 de potência, hein? Cuidado, hein? Colar o adesivo mais 20 Então, esse que é o problema Tem que forjar o monstro aí Não deu tempo Ele arrancar o paralama do carro dele Que ele não conseguiu vir E precisou autografar Rapaz Bom, vamos mandar mandando então, pô Não deu tempo Lançou um chapéuzão pra nós ali, ó Esse é o cara, mano Aqui, ó Vamos mandar Overdown Vamos mandar Vamos mandar Tá lá, bichão É nóis Obrigado, velho Satisfação Cadê o Edirinho? Cadê o Edirinho? Bora Na camiseta também Tá lá Obrigado, velho Obrigado, velho Obrigado, hein Valeu Olha o monstro aqui Olha o chapate danado Esse é o monstro do Negrete Já filmei já o Brancão lá, hein Filmou lá, mano Tá encostado no chão o bagulho? Um pouquinho Mas tá na suspensão no ar? Tá na ar Ah, daí é melhor pra andar, né? Eu olhei e falei, ó Não pode, né? O bagulho tá muito encostado no chão Não pode ser Galera, vocês não tem noção A vontade que eu tava pra conhecer esse cara pessoalmente, mano Eu converso com ele de vez em quando Nas redes sociais, mas pessoalmente Satisfação, pia Ó, duas câmeras filmando no mesmo tempo Satisfação Tá famoso, pia Legal pra caralho, tia Legal, né? Obrigado, hein Sucesso, velho Nos games lá Você tá meio sucesso É nóis Tamo junto sempre mesmo Vamos baixar aquela savelinha lá Então, é... Tá baixinha já Não, não, tá baixinha Tá baixinha Agora, igual vocês fazem aí Eu não tenho disposição, não Tá muito trabalho Tem uma arzinha, mas é que lá, né? É, então Isso, os caras... Tem muita gente reclama da suspensão no ar Não, sim, tem bastante Daí eu tô meio vicioso, né? Eu posso te falar que eu sou um desses É? Sou um desses Como é que tão, pia? Suado ou não? É nóis, pô Pareci num videozinho, amigo Ô, louco, pia, velho Tá aqui, danada? Bora Aqui, ó, o moço Tá ali com o Wagner Usando adesivo, mesmo Ô, louco, claro Deve Na hora Tranquilo Claro E esse golzão, hein, pia? Turbão ou não? Ave Maria Pode dar tiro aqui, ó Não tá liberado Não tá dando sapeco? Tá dando sapeco Porra, mano Deixa eu só filmar a rodinha aqui Do moço Tá bonito, hein? Tipo Smurf, esse aí Aham, da hora, mano Chega essa daqui Olha, cara Pera aí, aguenta aí Ô, tá fardado ainda? Fardado, pia Ó, fardado, pô Que da hora Aqui é o seguidor Dei do início, pia Rapaz Pode deixar o sino, sim Claro Na hora Ô, louco Que satisfação, pia Vai dizer que montou Esse aqui inspiradão Nós, lá Ah, já curtia, já Mas eu não tinha ainda Que legal, mano Aí, ó Opa Deu uma falhada aqui Vou andar mandando aqui E o amor, aprova ou não? Claro É mesmo? Tá aprovado? Pô, aí é parceria mesmo Que legal 2019 Aí, pia Satisfação mesmo Obrigado, hein Pelo carinho É nóis Vamos tirar uma fotinha Bora Ó, cara Comentário aqui 10% 10 cavalinho na turbina No braço 10 cavalinho Na coração Na veia artéria Toma Aí, ó Agora o coração Bate até mais forte Tem que cuidar com o freio do soco agora Isso aí, rapaziada Ele tá aqui, tá bombando Cheio Filão, tá gigante Já lá fora O calor tá intenso É muito ruim Você conseguir tirar Pra gente apoiar ela Não, não Pode tirar Vamos lá, né Vamos lá Vamos lá Bora Fica à vontade Aí, pia, velho Aí Tá lá Pia, velho Se liga aqui Nesse golzão Aqui, ó Qual que é a história Desse golzão Aqui, pia, velho Conta pra nós Ah, mano Bagulho Muito louco Pegou fogo já Pegou fogo mesmo o carro, mano Pegou fogo Caralho Fez um negocinho Queimou tudo o bagulho É Pegou fogo aqui Na parte Turbão ainda Daí, mano Boa É, turbão Olha lá O cara Calzão vermelho ali Turbino meio Pegou fogo no teu carro Como que foi isso? Pegou, mano Na parte elétrica Um dia antes de ir pro Pra Guarulhos Não sei se você lembra Nós estávamos lá Você estava lá Aí a gente acabou Indo com o carro dela E muito louco, né, cara Aí fomos correr atrás Quanto tempo ficou parado? Dois meses Dois meses Dois meses parado Mas tá aí o bicho de novo É superação, né, Pia É Superação, claro É isso Não devemos desistir nunca Família Pezeiros Aí o bichão Tá de novo na pista É um menino Não é não, filho Pô louco, Pia O que tá acontecendo? É isso É isso É isso Os caras estão tudo loucos Estão tudo loucos aqui Aí, ó Pegou fogo no carro do cara Reformou e tá aí, viu Nunca desista dos seus sonhos, né Nunca podemos desistir dos nossos sonhos Aí, ó Filé do boi, né, Pia? Só vai, né? Só Você põe o tubão agora É, breve Breve Substituir a vermelha aqui Pra uma cromadona Ponto 50 Estralar, né É nóis Vou mandar uma assinatura ali dentro Pra ele Pia, se liga aqui no Cliozão O cara eliminou o banco traseiro Pra meter os PowerTech aí, ó Pô, fez um trampinho da hora aqui, hein, parça Lá, ó Com o compressorzinho lá embaixo Escorretora Tuitão Selênio Baixo 014 E o bicho é campeão, hein Tá aí, ó Ó, aqui a galera da sonzeira Ó o trampinho da hora aqui também, ó Ó, só trampinho monstro Aqui já curte mais um gravão Carro fechado, né Ó o tornado aí Que a galera falou pra gente colocar lá, ó Ó a cornetona com o Billy Falou pra pôr, ó É, olha o tamanho da bobina Olha aqui, Pia Oi Bobinona Caralho, deve fazer um berro, hein Aqui, ó É Esse aí é o 15, né Pelo tamanho Pô, Pia, velho Ah, tamo aí, né Pia pra te ver, mesmo Pia pra te ver Caralho, você tá doido Caralho, você tá doido Você viu, Pia? Monstro, não Ô louco Essas cornetas aqui devem berrar mais que as trompetas do inferno Você tá doido Ó a galera Salve, é nóis Tamo junto Vixi Maria Eu não gosto nem de assistir Esqueci, se ela assistir, fica doido Liberado o botão hoje aqui ou não? Ah, só um tequinho dá pra não ir fazer Ah, um tequinho, né Essa verona do parceiro aqui, ó Só um tequinho Tá liberado? Ó a cara que ele fez Ah, tô nem ele Eu só tô Só tô conduzindo É, então melhor Deixa quieto Mas tá top, hein Eita, pô Ah, um tequinho só, né Só um tequinho, só um tequinho Você tá doido Ó a galera, ó Chama, fio Jaú ou não? Jaú, Brau É nóis Isso aí, meu patrão Pode ir até o próximo posto, hein Buscar uma água pra nós, hein Beleza Ó, louco Ó, louco Ó, louco Ah, tem até um ar-condicionado Caralho Ó os piai, como é que tá aí, ó Geladeirinha, o que tem aqui na geladeirinha? Veja aí, se tem uma água Uma água Meu Deus, cara, faltando Piai, véio Pense no calor que tá em Jaú, mano E de madrugada caiu uma chuva danada Né, ó os piai Tudo suado Você tomar aí, você não tomar Cerveja? Todinho Caralho, que da hora, né, Thiago? Já tem, mano Opa, ele é grande mesmo, cara É, né, galera Vai aqui, trocando uma ideia e tal Eu não consigo andar de costas Ó a camerosa aí, ó Tem uma câmera em cima aí, ó Com a griluzinha Ah, strobo Ah, strobo? É Telona aqui e tal Massa, hein Diferenciado, hein Pô, Pia, véio Parabéns, ó Ei, é home theater Olha, Rúbia Aqui, ó Saída de ar-condicionado atrás Ali, ó Muito massa Tetão, monstro Doido, hein Olha aí Chegamos no rolê Foi pra Curitiba, onde? Eu tô enfrentando Eu fui lá na Luziã Eu ia te conhecer, mano Eu ia lá na tua casa Eu falei, eu vou lá Aí o cara viajou com a mulher, véi Eu falei, ah, mano O que eu vou fazer agora? É que a mulher você tá ligado, né? A mulher manda no bagulho Tem que dar atenção Mas na hora que você mandou fazer um som lá Que você mostrou o orçamento, aí Não deu muito certo Quem não viu o vídeo aí Já entra aí pra ver Difícil alguém não ter visto Mas entra aí Foi engraçado demais, mano Foi engraçado, a mulher ficou braba Eu coloquei o orçamento Pra você que não viu Coloquei o orçamento em cima do console E ela pegou Eu queria pedir, por favor Um patrocínio de cabelo Porque, mano A situação tá difícil Você já fez micro pigmentação? Caralho O cara quer cabelo mesmo Quando o cara faz micro pigmentação É que ele quer cabelo mesmo A minha Eu tô pedindo pra vocês Entra lá no meu canal do YouTube Fala assim, ó Mano, dá um cabelo pra esse cara Ai, peraí que eu tô suando aqui Só um pouquinho Canal Castellani Só um pouquinho Vai lá e faz uma doação de cabelo pra mim Caralho Funciona, hein Fala pra você Ó, e eu tô roncando mais que a horneteira, tá? É mesmo? Se você não mostrar Se você não mostrar, você vai ver Tá claro que tá com a boca levando lá Tá perto da Maró que tá bugando o rolê Mas, ó Cherinho, roncadeira E dá um pau Nós vamos fazer Quando eu for pra Curitiba Nós vamos fazer um desafio De qual ronca mais A horneteira ou a baratinha? Caralho, a hornete tá roncando, hein Cuidado, hein Cuidado, hein Cuidado Cuidado que a baratinha Tá feio Tá feio Se garantindo, meu É nóis, tia, velho Almoço é nóis Tchau, beijo Demorou Vou esperar Mano, obrigado aí por vocês Overdown tá pesado Fechar o ano com chave de ouro Deus abençoe o rolê Amém Muito grato por tudo E 2020 é nosso Vamos pra cima É nóis, Pia Tamo junto É nóis Sucesso E eu tô com raiva da sua mulher Porque ela te levou embora No dia que eu fui lá Tchau Aí, Kim Tá bravo, homem É nóis Entra lá, meu brosinho Vem aqui, velho Senta, senta, meu brosinho Vem aqui, o cara é boy Entra aí, né É, tá chegando Vem aqui, então Sobe, não Aí, ó Tá no nosso canal E o que você quer? O que você quer ir? Ô, motorista Faz vontade do cara aqui Chama E aí, Digo E aí, Pia Bom Cegado ou não? Cegado Então, o que você achou Da minha paratinha Que eu vim lançar no evento, hein? Aí sim, hein Gostou ou não? Da hora, hein Só que não Meu marido não é nóis Olha, Pia Isso, cara Caralho Isso aqui é um projeto estigante Olha, Pia Caralho, Pia Não, isso daqui Puta Que pariu Cara, eu acho que é a mesma cor da Hornet É? Eu acho que é a mesma cor da Hornet É a mesma cor da Hornet Olha aí, o que você acha? Puta, a Hornetão Faltando a gente com ela Ia ficar top, né? Cadê a carretinha, Digo? Cadê as carretinhas? Caralho Ô, tá tendo aí com o Wagner, hein, Pia Mais 10 cavalos aí, ó Pega com o monstro aí, ó Cara, que top Aí, ó Chambra Sobe, Digo Sabe, Digo É Vamos ver o jogo Pensa na bagunça, Pia Pensa aí, até rapar, hein É um cake isso aqui Na verdade É o seguinte Não tem carro nenhum com sorteio Abre essa foda Abre essa foda Bruno! 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 Os caras reformaram o carro dele Fer, Tiagão, seguinte, o Bruno é um parceiro aqui de Marília, nosso irmãozão, nosso urso-porra aqui E o Bruno, cara, passou uma curra aí há cerca de alguns meses atrás, tá no verso? Quem disse que não ia pensar por o Bruno, rapaz? Ele só foi um acidente aqui e destruíram a lateral e algumas coisas mais ajudaram E o Bruno ficou muito triste, decepcionado, né? Como vamos chocando aí, Bruno... Nada, né? Então, assim, o que acontece, cara? Eu não vou chorar não, velho Ele tinha batido o carro e a galera reformou o carro dele, mano, que da hora Até o cara me envolveu Então, assim, tem uma mulher lá em Marília, abraçando com a boca na lateral do carro dele, cara Voltado, mano Porque você anima, né, cara? Você cuida do carro, você luta pra ter... Você investe uma grana e... É... Um carinho, um... Com todo o amor todo, né? É... Ó, ó... Acerta a laranja, né? O melhor de tudo! É... 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 Isso aí, rodando... É... Para ele demorar por eles aí, de quê? Teu lá, três, quatro meses, tá pronto? Vamos ver aqui um GM monstro... Aí, ó... Chora, Cezão... Cesar fica louco! Astrão daquele naipe, ó Se liga na surpresa aí Vamos ver se o Wagner vai manjar Vai, Marco Mostra aí como é que faz Ô, louco Caralho O que você inventou aí, Pia? Astrão turbo Originalzinho, só coloquei um kit Colocou o kitão? Só alegria Socou a pressão pra dentro e pau Esse é o kit da alegria, né? Estão ali que faziam barulho que você fora tudo É, né? Que a Zara gosta de ver o barulho, o negócio O bagulho explodindo Chegada, manda um salve Tudo bem? É nóis Chama Eita, pô Tá bebendo tanto assim mesmo? Tá fazendo quanto por litro, hein? Ah, econômico A gente não gastou nada Ah, então, pô É? E esse bigodinho de iogurte aí? Vai, vai Só vai embora agora É que nem pisa, rapaz É, com o nome É nóis Boa esperança, rapaziada Eu sou 10 conto Boa esperança Eu ia ser 30 Rapaziada, encontramos um projetinho diferenciado aqui, ó Verão 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 2,0 Fluxo cruzado, Pia Se liga aí Olha isso aí Zero, zero Olha a lata do bagulho Consegue ver, não? Não, banco é caro O bagulho top, top, top Top, top Olha aí, moço Você pediu pra mim ver o carro Tô aqui vendo E você sumiu É nóis Ó, louco Chapax Olha o Chapax lá, ó Tá muito baixo, Pia Tá baixo Cê tá doido Como é que anda com isso aí? A mulher fica louco 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 Funcionando o tal do Verona, hein O evento chegando ao fim já, rapaziada Meu Deus do céu Foi top demais A galera tá vazando agora Nós estamos cozidos já Que a gente tá desde as 10 aqui no sol Queria agradecer a todo mundo O Stick A galera que apareceu aí, ó Que apresentou com a gente Tirou uma fotinha Deu aquele salve Tamo junto, rapaziada Obrigado pelo carinho mesmo Já o É Nóis É Nóis? É mais essa Só aquele salve, hein Valeu pra todo mundo que reconheceu Tamo junto É nóis Tamo junto Dá aquela força lá no Instagram Eonório Eonório Wagner Wagner 636 É nóis, rapaziada Boa volta aí Se cuida, Fiat Cuida, vai devagar Um abraço Chama Tamo junto Tá com nóis, tá com pedras Tchau Tchau Tchau